Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então eu vou mostrar para vocês quais foram as melhores leituras deste ano de 2017 como acontece em todo vídeo desse tipo, acho que é bom deixar isso claro aqui, explicitar isso é o seguinte, não é porque eu estou indo do décimo ao primeiro que isso necessariamente significa que o décimo livro é o pior dentre os melhores e o primeiro é o melhor dentre os melhores, não é isso a questão não é uma questão valorativa, mas sim de colocação mesmo se você me perguntar amanhã provavelmente vários desses livros aqui vão mudar de posição ainda que permaneçam os mesmos nesta lista eu acho que de todos os livros que eu coloquei aqui nesta lista apenas um não tem vídeo, mas terá vídeo em breve porque eu ia colocar este livro em um projeto aqui do canal mas eu resolvi colocar ele em outra parte aqui então logo logo vai ter vídeo para ele enfim, geralmente se faz aqui uma lista com 10 livros e de fato existem 10 posições aqui que eu vou mostrar para vocês mas apesar disso, aqui tem 12 livros nessa minha lista mas porque dentre esses 12, alguns deles eu vou considerar dois livros como sendo um só porque enfim, às vezes é do mesmo autor e enfim, vou explicar isso certinho para vocês bom, em décimo lugar então, vem aqui o Mahabharata pelos olhos de uma criança da Samita Arni eu li este livro aqui, ou na verdade eu li estes livros né porque é um livro em dois volumes e por isso eu considero um só eu li este livro aqui durante o mês das crianças aqui no canal né durante o mês de outubro e assim, foi uma das melhores surpresas que eu já tive na minha vida inteira enquanto leitor enfim, gente que livro bonito tem dois vídeos aqui no canal, vou deixar o link para eles lá embaixo e assim, são livros que eles apresentam de uma maneira muito bonita toda uma cultura que é extremamente complexa então enfim, se você aí se interessa pela cultura indiana se você aí se interessa pela Gita, pelo Mahabharata, enfim você precisa passar por estes livros aqui em nono lugar vem o livro que não tem vídeo aqui no canal ainda que é aqui, o K relato de uma busca do Bernardo Kuczynski e assim, o que aconteceu com este livro? no ano passado, em 2016 logo assim, eu tinha acabado de fazer o vídeo com as melhores leituras e daí, sei lá, um dia ou dois depois a Isa, do Livriza, ela me chamou e perguntou e falou assim Nicolás, vamos fazer uma maratona literária juntos assim de 24 horas rapidamente? e daí, evidentemente, eu falei, vamos e daí o que acontece? acontece que durante essa maratona eu li este livro aqui só que assim, era o último dia do ano era, sei lá, dia 30 de dezembro de 2016 e eu li este livro e gostei muito e daí o que aconteceu? em janeiro eu reli este livro porque eu fiz um artigo sobre ele aqui, por uma disciplina aqui da UFSCar e ele ganhou ainda mais pontos com a releitura então, este daqui é um livro que apesar de ele não ter vídeo aqui no canal ele entrou fácil, fácil para essa lista de melhores leituras deste ano e por que que ainda não tem vídeo? porque eu pretendia fazer um vídeo para este livro quando chegasse no mês de abril porque no mês de abril deste ano de 2017 eu fiz uma... um projeto aqui no canal em que eu falei de livros que falavam do período da ditadura militar não deu tempo de eu chegar no cá mas... então ele tinha ficado para o ano de 2018 para aquela mesma... para esse mesmo projeto só que eu acabei pensando nele em outro... em outro quadrante, digamos assim é... sob outra perspectiva e eu acho que eu vou acabar falando deste livro sob outras perspectivas para além da perspectiva de romance pós-ditatorial mas em todo caso, em nono lugar, fica aqui o relato de uma busca do Bernardo Kuczynski em oitavo lugar vem um livro que eu li com os meus alunos no comecinho do ano que aqui o outro Pé da Sereia do Miyakoto é... eu não conheço a obra inteira do Miyakoto mas eu acho que dos romances do Miyakoto que eu conheço este daqui é o meu preferido sem sombra de dúvida gente, que livro incrível enfim, todo ano é... quer dizer, todo ano já faz dois anos que eu coloco livros do Miyakoto na lista de leituras dos meus alunos no ano passado foi o... Venenos de Deus, Remédios do Diabo esse ano foi aqui o outro Pé da Sereia e o ano que vem eu já separei o livro que eu vou passar para os alunos também porque eu acho que Miyakoto é um escritor necessário na vida de qualquer leitor enfim, então em oitavo lugar aqui o outro Pé da Sereia já tem vídeo no canal e o link vai estar lá embaixo muito bem, em sétimo lugar vem outro livro que foi assim uma grata surpresa quem me mandou este livro foi o próprio autor inclusive eu demorei muito tempo para ler este livro porque ele é um livro que não é fácil do ponto de vista dos temas que ele aborda são temas muito pesados então é aquele tipo de livro que eu li em doses homeopáticas mas que eu não me arrependo nem um pouco apesar de ter sido uma leitura muito árdua eu acho que não teria como eu não colocar aqui nessa lista o Nututano do Osso do Bruno Oliveira já tem um vídeo aqui no canal esse daqui é um livro bem grandinho não bastasse a temática pesada ele por si só já é um livro que tem quase 400 páginas e assim, que livro incrível não tem como você sair em colume de uma leitura como essa então eu sugiro que você assista lá o vídeo e evidentemente eu sugiro que você leia este livro aqui que é um livro maravilhoso enfim, em sexto lugar vem aqui um livro que eu li muito recentemente mas assim, só pelo vídeo que eu fiz para este livro acho que vocês já devem ter percebido como eu gostei dele ele é um livro bem subestimado quando a gente pensa em outros livros desse autor que é aqui o Ressurreição do Sr. Tolstói se você não viu lá o meu vídeo que eu coloquei inclusive lá um trechinho do hino da União Soviética durante uma das minhas falas mas enfim, que livro incrível esse daqui foi um daqueles livros que eu falei assim, olha esse é um livro que dialogou muito com várias das minhas ideologias políticas e pessoais enfim, então se você não conhece este livro conheça e se você não viu o vídeo veja também muito bem aí em quinto lugar em quinto lugar é isso mesmo em quinto lugar eu vou colocar aqui um livro que também foi um daqueles livros que eu não sabia o que fazer com ele depois que eu terminei de ler porque eu fiquei muito impressionado com a leitura eu não não que eu menosprezasse o livro ou a autora ou coisa do tipo mas eu não esperava tanto por conta da profusão de falas diferentes que foram feitas a respeito deste livro e desta autora então é aquele livro que por conta do hype eu estava com uma expectativa bem baixa e talvez isso tenha ajudado ainda mais no quão bom eu achei este livro no quão prazerosa assim na medida do possível me foi essa leitura e o livro em questão é a que a guerra não tem rosto de mulher da Svetlana Alexievich e meu Deus do céu que livro incrível sério mesmo se você aí não leu este livro ainda pare o que você está lendo agora e vai ler porque eu acho que é um desperdício de tempo você gastar tempo com outra coisa que não com a leitura deste livro aqui então em quinto lugar a guerra não tem rosto de mulher inclusive o ano que vem eu pretendo ler outro livro dessa mesma autora enfim em quarto lugar eu vou colocar dois livros também porque eu li esses dois livros no mesmo período de tempo esses dois livros tem os personagens principais desses livros eles tem o mesmo nome que sugere que eles sejam na verdade a mesma pessoa e eles são livros do mesmo autor e eles são livros que estavam na minha meta literária então justamente e porque eu gosto de roubar nas minhas próprias nos meus vídeos mesmo e não estou nem aí com isso mas enfim os dois livros que eu vou colocar aqui em quarto lugar são O Processo e O Castelo ambos ambos do Franz Kafka se você aí não viu os meus vídeos sobre estes livros veja porque assim não são livros fáceis são livros assim que eles demandam um esforço de leitura mesmo mas ainda assim sabe é Kafka eu gosto bastante das coisas do Kafka não li tudo dele ainda mas pretendo ler e depois da leitura destes livros eu acabei me decidindo por colocar outro livro dele na minha meta literária do ano que vem mas esse assunto para outro vídeo enfim aí os três próximos livros não são segredos para ninguém e foram livros dois deles foram releituras e foram livros que assim eu gostei não só da leitura ou enfim da releitura em si da história em si mas eu gostei muito da experiência que foi ter lido estes livros com vocês porque os três livros que eu vou mostrar aqui agora tiveram leituras coletivas aqui no canal e assim eu acho que essa experiência de fazer uma leitura conjunta é uma experiência que agrega muito no valor que a gente atribui a um livro porque tem isso também às vezes a gente gosta muito de um livro mas a gente não atribui o devido valor a ele e esses três livros aqui por conta da participação de vocês durante a minha leitura eu acho que eles se tornaram livros não só muito bons mas muito importantes ao longo dessa minha vida de leitor enfim em terceiro lugar então vem aqui o crime e castigo do senhor Dostoyevsky tem uma playlist aqui com seis vídeos ou sete sei lá eu sobre este livro eu ainda pretendo fazer mais um vídeo eu ainda estou enfim pensando em como é que eu vou fazer esse mais um vídeo para aquelas pessoas que não puderam acompanhar o projeto para que elas possam ter acesso a um único vídeo sobre este livro mas enfim quando sair este vídeo eu coloco lá na playlist também então em terceiro lugar vem aqui o crime e castigo em segundo lugar vem aqui a montanha mágica do Thomas Mann que também foi assim este livro me deu um trabalho do caramba para ler mas eu não me arrependo nem um pouco dos vídeos que eu fiz eu gostava muito nos dois casos eu gostei muito de fazer os vídeos para esses dois livros e gostei muito de ir acompanhando os comentários que vocês fizeram sobre eles enfim também se trata de uma releitura já fazia mais de 10 anos acho que eu tinha lido este livro então assim já estava na hora de reler e meu Deus veja só que maravilha enfim então vejam lá os vídeos vou deixar também o link para a playlist lá embaixo em primeiro lugar vem aqui outro livro do Tolstói que é o Anacarienina que enfim esse daqui foi a primeira leitura conjunta aqui deste canal que eu tentei aos poucos ir conduzindo bastante gente participou dessa leitura também e assim eu coloquei este livro em primeiro lugar por conta da importância que ler este livro representa não só para a minha vida de leitor mas para este canal por si só por quê? porque já fazia acho que uns quatro anos que eu tentava ler este livro e não conseguia então assim eu não sei como agradecer a todas e todos que participaram porque isso me incentivou a continuar lendo não consegui nunca ler este livro antes não porque ele era um livro chato ou coisa do tipo mas eu acho que em primeiro lugar as coisas acontecem quando tem que acontecer e em segundo lugar porque por algum motivo muito desconhecido até para mim próprio eu sempre chegava na mesma página e parava a leitura era assim sei lá na página 120 eu parava sempre era no mesmo lugar que eu parava de ler e eu não sei exatamente o porquê então foi uma vitória pessoal para mim ter lido aqui esta maravilha e eu enfim não teria feito isso não fosse a ajuda de todas e todos vocês aí deste outro lado enfim essa foi a minha lista com as minhas 10 melhores leituras deste ano e eu espero de verdade que vocês deixem também as listas de vocês lá embaixo porque a partir das listas de vocês eu vou recolhendo material para outros vídeos aqui deste canal certo enfim é isso se você gostou desse vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou se você está inscrito no meu canal muito obrigado pela sua inscrição e caso não esteja inscrito se inscreva também lá embaixo é isso um Aplexo para vocês todos até o próximo vídeo e tchau 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 tchau